Hoje eu vou te comer gostoso de novo Tu vem pra serra mas tá tensa Qual foi da neurose? Pergunta a sua amiga se ela aqui não ficou forte Relaxa amor, relaxa amor Vai sentar na pique igual sua amiga sentou Relaxa amor, relaxa amor Vai gozar gostoso igual sua amiga gozou Relaxa amor, relaxa amor Vai sentar na pique igual sua amiga sentou Relaxa amor, relaxa amor Vai gozar gostoso igual sua amiga gozou